Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre 3 cuidados que todo adolescente deve ter com o corpo. Eu fiz o vídeo de 5 cuidados que todo adolescente deve ter com o corpo. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, depois vai lá dar uma olhada. E aí eu vi que surgiram umas outras dúvidas por lá, vocês me pediram uma parte 2, então tô aqui fazendo uma parte 2, mas dessa vez com 3 dicas. E aí, por que dessa vez eu vou fazer 3 dicas e não 5? Porque eu escolhi 3 assuntos aqui que a gente tem que sentar e bater um papo sério. Então, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu reduzi pra 3. 3 cuidados, além daqueles 5 que você tem que ter lá naquele vídeo, mas 3 cuidados que todo adolescente deve ter com o corpo, beleza? Então, vamos lá! Primeira coisa que eu separei aqui é o seguinte, trocar a cueca toda vez que você toma banho. Toda vez que você vai trocar de roupa, não necessariamente toda vez que você vai trocar de roupa, mas toda vez que você tomou banho, cara, você tem que trocar a cueca. Cueca não é igual calça jeans, que calça jeans a gente não bota pra lavar com frequência, porque senão o seu jeans não vai durar muito tempo, porque calça jeans, embora se você não sabe, a calça jeans não foi feita pra ser lavada toda vez que a gente usa. Ela tem que ser lavada só quando a gente olha e vê que realmente ela tá suja, com uma mancha, ou tá muito suada, com cheiro ruim, aí você coloca pra lavar. E aí, tem outras coisas, enfim, se quiser mais pra frente eu faço um vídeo falando só sobre isso, sobre essa questão do cuidado que você tem que ter com jeans. Aliás, não, peraí, tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre como você fazia as suas roupas durarem mais, e lá eu falei sobre essa questão da calça jeans, beleza? Então, vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Mas voltando ao assunto aqui, que são as cuecas. Galera, não tem essa de, cara, suou e tal, tomou banho, e aí você troca a roupa e bota a mesma cueca. Também não tem esse papo de você usar a cueca dos dois lados. Da onde inventaram isso? Cara, você usa, se a sua roupa tá suja, você usa ela do avesso? Eu acho que não, pelo menos você não deveria, né? Se ela tá suja, você tem que botar pra lavar. Você usou, você suou, você tem que botar pra lavar. Com exceção, né, da calça jeans que eu falei, jaqueta, esse tipo de coisa, não. Mas, cara, a cueca não tem essa, beleza? Não tem esse papo de usar duas vezes, não tem esse papo de usar dos dois lados. É, usou, tirou, trocou, lavou, beleza? Não tem outra história, é isso. Não é isso porque eu tô falando que tem que ser, não. Galera, você ficar usando a sua cueca mais de uma vez, isso vai te dar mau cheiro, isso vai impactar na higiene ali do seu corpo, das suas partes íntimas. Então, cara, ninguém tá afim de ficar, né, com nada, com cheiro ruim, ou de repente pegar alguma micose, alguma coisa, por sujeira, por não, sabe, não trocar as suas roupas, sabe? Tá usando roupa suja. Então, é isso. Sujou, usou, quer dizer, não é nem sujou, é usou, lavou. Você foi tomar banho, é trocou e bota outra, beleza? Segundo cuidado que todo adolescente deve ter com o corpo, na verdade, todas as pessoas devem ter com o corpo, é não usar tênis sem meia. Cara, vocês sabiam que tem pessoas que analisam as outras pelo pé? Sério, ela olha o pé e ela te analisa pelo pé, isso acontece. E às vezes, né, a gente não dá muita importância pra isso. E aí, o lance de usar o tênis sem meia, cara, isso é muito complicado e eu vou aqui te dar dois motivos pra você passar a usar o seu tênis com meia. O primeiro motivo é conservar e fazer o seu tênis durar mais tempo, porque a umidade do seu pé, conforme você vai suando, isso vai molhando o seu tênis por dentro e isso começa a danificar. E aí, às vezes, por isso que, sei lá, às vezes o seu tênis começa a, sabe, ele começa a rasgar de dentro pra fora, às vezes ele vai ficando todo esquisito, todo molengo por dentro, é por isso, é por causa da umidade do seu pé que vai passando pra parte de dentro do tênis ali. O segundo motivo é o seguinte, essa umidade, né, do suor do seu pé que sai e fica molhado ali no tênis, isso faz ficar o seu tênis virar um criadouro de fungos e bactérias. E aí pode parecer um papo meio de professor de biologia, tipo, ah, micróbios, fungos e bactérias e tal. Galera, não é isso. Isso, às vezes, você não sabe, mas o que causa. Às vezes, micose entre os seus dedos, micose no seu pé. O chulé é exatamente isso. A partir do momento que você começa a usar a meia, o seu suor fica ali na meia, entendeu? A sua meia que fica úmida. E a partir do momento que você tira o seu pé de dentro do tênis, o seu tênis ali vai ficar seco e a sua meia que vai estar úmida, entendeu? Então você não vai passar essa umidade pra dentro do seu tênis. E aí se você falar, ah, mas Thiago, é porque eu gosto daquele estilo sem meia e tal. Galera, isso não é desculpa. Se você não sabe, já inventaram as meias invisíveis, que são essas meias que você usa, mas que parece que você tá sem meia. Tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro alguns lugares que você consegue encontrar essas meias invisíveis. Eu gravei um vlog, eu fui em várias lojas e fui mostrando pra vocês a diferença, porque tem a meia invisível esportiva e a outra meia invisível, enfim. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. E aí é isso. O primeiro hábito que você tem que ter é começar a usar o tênis com meia. Se você não tem esse hábito, por favor, comece, porque faz bem. Tanto pro seu bolso, porque os seus calçados, qualquer tipo de calçado fechado, não é só tênis, pode ser sapato, tipo mocassim, qualquer tipo de sapato, galera. Se você ficar usando sem meia, ele vai danificar mais rápido. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é o lance do chulé, que você precisa cuidar ali do seu pé, porque, né, cara, ele é seu, ele faz parte do seu corpo, ele tá lá embaixo, mas ele faz parte do seu corpo, então você precisa cuidar do seu pé. E aí, se você já tem o hábito de usar a meia, ou seja, meia invisível, ou qualquer outro tipo de meia, beleza, meio caminho andado, tá tudo certo. Agora, você precisa ter o hábito de trocar essas meias. Não é pra você ter uma meia e você usar a semana inteira a mesma meia. Não é assim que funciona, porque o que acontece? Você colocou a meia, você suou a meia, e aí você tirou o seu pé dali de dentro, e aí você botou a sua meia dentro do tênis, guardou ela ali dentro do tênis. Quando você for usar o seu tênis de novo, que você for colocar aquela meia que tava ali dentro, suada, que você não lavou, e vai colocar ali dentro, lembra? Os micróbios, as bactérias, os fungos, eles continuam ali na sua meia, e aí você não tá fazendo diferença nenhuma. E aí, conforme você tá andando, o seu pé continua tendo contato com os fungos e as bactérias lá do professor de biologia, e aí, por isso que, né, às vezes você pode pensar, pô, mas eu uso meia, eu lavo meu pé, e eu seco meu pé direito antes de, sei lá, de botar um calçado, mas eu continuo com micose, ou eu continuo com chulé. Então, provavelmente, pode ser que seja isso. Você tá usando a mesma meia, então você precisa trocar a meia. E algumas pessoas que suam muito nos pés, de repente, tem a necessidade até de trocar a meia mais de uma vez durante o dia. A parada é o seguinte, você usou, suou, suou, molhou, ficou úmido, o que acaba acontecendo, mesmo em dia frio, acaba, né, quando você anda muito, acaba suando um pouco ali o pé. Então, você precisa trocar as suas meias, né, quando você tirar, você tem que botar a sua pra lavar, essa meia pra lavar, e quando você for usar de novo o tênis, você tem que pegar uma meia limpa pra usar de novo. E assim, quando o assunto aqui é pé, cara, isso aqui não é nem a metade. Tem muitos cuidados que a gente tem que ter com os pés, e muita gente não se liga nisso. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aqui no canal falando só sobre cuidado dos pés, beleza? Se vocês quiserem esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar esse vídeo, e aí, galera, vocês vão ver quanta coisa que a gente pode cuidar melhor dos nossos pés, e a gente não tá cuidando, e tem muito mito aí no meio. Mas, enfim, não vou me alongar pra esse vídeo aqui não ficar longo. O que eu quero deixar aqui claro que é o segundo ponto, né, de cuidado que todo mundo, os adolescentes e todo mundo tem que ter, é de usar a meia e de trocar a meia depois que usa. Antes do terceiro ponto, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal que você vai ver que os vídeos são viciantes, você vai querer sair assistindo tudo, mas não tem problema, pode maratonar, os vídeos estão aqui pra isso, é pra você assistir mesmo. E aproveita e deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha disso tudo que a gente tá falando aqui. Eu tô falando as minhas dicas, os meus pontos de vista, meus pontos, meu ponto de vista em relação aos cuidados que os adolescentes devem ter com o corpo, os homens em geral. Me diz aí se você tem esses cuidados, se você não tem. Enfim, eu tô dando meu ponto de vista, você me dá o seu ponto de vista aí que provavelmente ou é igual o meu, parecido ou diferente. Então, bora aí, vamos trocar essa ideia aí. Terceiro cuidado que todo adolescente tem que ter com o corpo é aparar os pelos debaixo do braço, os pelos da axila. Tá aí uma coisa que ninguém conta pra gente, pelo menos ninguém me contou. Ninguém um dia sentou comigo e falou, Tiago, olha só, existem os pelos embaixo do braço quando tá em excesso, saindo assim pela camisa, a gente precisa parar porque não é legal, tanto por questão de higiene quanto questão, né, visual aí, não fica legal. Ninguém nunca me falou isso, então, assim, o que eu via, na verdade, eu não passei por isso porque eu não tenho muitos pelos pelo corpo, então, assim, eu não fui de ter muitos pelos embaixo do braço, tenho, mas não é aquela coisa exagerada. Mas o que eu via era, as pessoas, às vezes, na escola, mas as meninas zoando os garotos, eu via, assim, zoando os amigos que tinha, e aí eu via algumas meninas falando, tipo, que era nojento, que dava nojo, que era não sei o quê, e aí eu via zoando e, assim, eu fui reparando e falei, cara, tá aí uma parada, eu não tenho, mas se algum dia, de repente, resolver nascer um monte de cabelo embaixo do braço, já tô ligado que eu preciso dar uma parada aqui nos pelos porque não é uma coisa que, né, a galera curte, e, assim, né, pelo menos as meninas não acham tão, não acham bonito, enfim, acham meio nojento. E, de fato, gente, agora falando sério, os pelos em excesso embaixo do braço vai ajudar você a ficar com cheiro forte, cheiro ruim, até a questão da sua higiene, porque quanto mais pelos, lembra o lance do suor que eu falei, a questão dos germes e das bactérias, então, aqui embaixo do braço, se você tem muito pelo, você sua, fica essa questão ali, também vai acumular a questão dos fundos e das bactérias e é ali que vai dar o mau cheiro, enfim, tem gente que, às vezes, tem essa parte aqui mais escura, e aí, pra você cuidar disso, você poder manter a sua higiene e também ter um visual legal, é interessante você aparar os pelos embaixo do braço. Eu não tô dizendo aqui que você tem que raspar, e aí é um gosto pessoal, tipo, eu já falei aqui no canal, eu não me sinto bem raspando embaixo do braço, raspando perna, não me sinto confortável dessa maneira, eu me sinto mais confortável aparando os pelos, mas aí, é uma questão pessoal, cada um, né, se sente confortável, raspando, você vai, raspa e vê como é que se sente, se você se sente confortável. Eu já fiz essa experiência e eu não curti, mas assim, o lance é você não ficar com aquela mata embaixo do braço, então, você apara ou você raspa, o lance é esse, tá galera? É você manter ali os pelos sob controle, tudo certinho no lugar, beleza? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como que eu, o que que eu falo, como eu, eita, que eu falo como eu aparo os pelos embaixo do braço e os pelos do restante do corpo, né, a gente tem pelos em várias partes do corpo, e aí, onde é legal você aparar por questão de higiene, uma imagem legal, onde é opcional, enfim, tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada, eu falo mais detalhadamente sobre isso, beleza? Então, ó, esses foram os três pontos, as três coisas, que é o que, a da parte dois desse vídeo, né, de cuidados que todos os adolescentes devem ter com o corpo, me diz aqui se você já tem esses cuidados, se tem algum que você, caraca, Tiago, não tinha me ligado da meia, eu usava a meia ali, tirava, botava no sapato, agora eu entendi, vou passar a trocar a meia com frequência, ou de repente, os pelos baixos do braço, então é isso, né galera, eu falei o meu lado de cá, falei o meu ponto de vista, agora eu quero saber o de vocês, diz aí nos comentários que eu estou aqui lendo tudo, pode ser que eu não consiga responder todo mundo, mas galera, eu leio tudo, não passa nada sem eu ler, beleza? Então, vá lá, deixe seus comentários aí, e a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram, tchau!